Então gente, agora eu vou mostrar pra vocês a criança Patricinha. Dê um dos seus vales, eu preciso que você arrume a mesa pra me tomar meu lanchinho das três. Tá bom senhora. Eu já estou chegando, hein? Muito obrigada. Eu amo álcool, ainda precisamos de coronavírus. Mas tudo bem, se eu pegar coronavírus, eu não paro de pegar dinheiro para os meus cientistas descobrirem a cura. Não sei porque ele me pagou até hoje. FELIZ! Porque minha água não é rosa, meu copo não é rosa e meu pote não é rosa. E o meu salgadinho não é rosa. Me piscar uma água. Me piscar uma água. Me piscar uma água. Alô? Me piscar uma água. Me piscar uma água. Por que você não... Por que o meu copo é salgadinho, meu salgadinho, minha água e meu copo não é rosa? Me piscar uma água. Me piscar uma água. Alô? Me piscar uma água. Alô? 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 Minha mentos não é rosa, ela é branca. Demitida! Agora eu vou fazer aqui nessa série e saber que sabe de tudo o que está acontecendo, então... Não sei gente, eu não estava sabendo. Nossa senhora, esse coronavírus está matando, hein? Aí esse negócio tudo... Pois é, a música está tocando junto com ela. Minha, não é seu gel? Pra quê? Será que você está sabendo do coronavírus? O coronavírus, nossa! Então, o presidente aqui, ele mandou fechar fronteira com todos os países. Na verdade é melhor até não mexer no celular. Aí, então... Ai, amiga, você está toda desconectada, ouve aqui meu fone. Não, não, não. Então, eu vou repetir o que está falando. Então, o presidente mandou fechar todas as fronteiras com os ovos. Tchau! Tchau! Não, amiga, volta aqui que eu quero... Então, gente, o coronavírus, ele... É... Eu não... Miga, volta aqui, amiga! Estou toda atualizada, então como assim? Vai, amiga, senta aí que eu vou te dar uma olhinha. Então, gente, o coronavírus, então, ele está espalhado por todo mundo. E a Itália... É um país, assim... É, ele... As pessoas estão mais morrendo. E, sabe, esse coronavírus, ele é tipo uma gripe. Aí, ele fica na garota por uns... Uns quatro, cinco dias. E aí, depois, ele vai pro pulmão e ele... Fala! 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 Miga, eu não vou bebendo a mesma água que você, né, Rô? Sabia que você não vai pro bebê no mesmo objeto e mexer no celular? Lava, tá? Lava! Lava! E outra coisa... É engraçado, mas... Tem que fazer assim, ó... Passa aqui... Vai, esfrega, tira a capinha, passa aqui, não passa aqui em cima... É assim... E aí, gente, na China que começou, em 2019... A gente chama Covid-19... Não precisa ser um coronavírus. E aí... É... 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 Não é tarde aí, tá? Aluno surte e... É... Depois eu explico pra você, amiga. Vamos lá! Vamos lá! Vamos dar uma aula! A gente vai fazer a menina folgada! Bem que pode não ter alguém pra pegar esse telefone pra mim, né? Eu acho que eu vou ligar pra minha amiga... Amiga! Ô... O que que é? Vem aqui em casa! Ah... Tá bom! O que que é? Amiga, dá uma varinha pra mim... Nossa, não faz frente! Dá! Eita! Amiga, isso que a gente só faz gel, passa aqui... Que tipo é essa, menina? O coronavírus! Acho que eu coloquei demais! Amiga, pega a minha mão! Nossa! Tá! Tá bom já! Me dá! Me dá! Me dá! Me dá na minha boca! 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 É muito fofo! Vamos querer! Olha meu patinho! Então, vamos ver! Vamos! É muito bom! Nossa! Nossa, tem uma fita aqui! Pra que isso? Maminha, vem aqui! Acho que eu sei porque que é essa fita! É pra prender você! Hum! Legal! Mas eu não gosto de prender! Você é legalzinha! Você é muito legal! É coronavírus? Não, não! Não é coronavírus não! Ah! Esse live da minha amiga é muito bom! Gente! O live da minha amiga é muito bom! Olha o que é maior! Gente! Esse live da minha amiga é muito boa! Olha! Olha que legal! Olha o fone da minha amiga! Olha o fone da minha amiga que eu também chego! Gente! Olha! Olha isso! Eu vou comer um pouquinho mais porque eu estou com fome! Ih! Gente! Olha aqui! Eu encostei, né? Não tem que sair! Precidiu? Tem! Olha! Olha como é que tem que passar a mão! Que eu tenho que passar aqui, ó! Olha isso! Gente! Olha isso que eu tenho que fazer! Olha! É muita coisa! Agora eu vou comer! Olha! Olha! Tem água! Você bebeu? Sim! Ah não! Eu vou comer! Ai! Agora sim! Agora! Acho que é melhor postar na minha boca! Hum! Agora sim! Tá pronto! Amiga! Eu sou muito pesada! Eu não! Não! Ah! Não! Tchau!